Música Bom dia, eu sou Felipe Odin Estou fazendo um vídeo hoje aqui numa feira aqui na cidade de Porto Reuter É a primeira EcoFest, a feira de ecologia E eles estão distribuindo aqui uma muda de mar na cada serra Tem várias mudas aqui, o pessoal quiser vir aqui buscar É dia 2 de junho, domingo, hoje o dia todo Vamos lá pra casa, vamos plantar e incentivar a polinização, a frutificação E a arborização das nossas casas, praças e cidades Resgatando assim as nossas abelhas e chamas pra cidade também Contribuindo mais uma vez com a natureza Primeiro a EcoFest na cidade de Porto Reuter Com distribuição de manacá da serra Essa planta que dá muita, muita flor Música Um abraço pessoal, se inscreve no meu canal Meliconário Odin Ative o sininho, divulgue seus amigos E vamos lá, salvar a natureza Um abraço Música 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 Música